Eu vou pra Maracangalha Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nália, eu vou Se a Nália não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nália não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou pra Maracangalha, eu vou Eu vou de uniforme branco, eu vou Eu vou de chapéu de palha, eu vou Eu vou convidar a Nália, eu vou Se a Nália não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só Se a Nália não quiser e eu vou só Eu vou só, eu vou só sem a Nália, mas eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou